Arrocha Então fica more do meu Arrocha Olha o balanço, olha o balanço E vai descendo até o chão E a rocha Arrocha E a rocha Então fica more do meu Arrocha Arrocha E vai descendo até o chão Ritmo quente que surgiu lá na 크eta Os mamacolôpão Batão e a galera faz a velha Mas tá cedo Próximo São dois pra lá, dois pra cá, vem, 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 dois pra lá E a rocha, e a rocha, a rocha Eu não fico parado não Assim ó, o balanço é assim, vá, vá, vá Eu vá descendo até o céu E a rocha, e a rocha E o balanço é assim, vá, eu vim, que vá barado não São, o balanço é assim, vá, vá, vá E a rocha, e vai descendo até o céu E a rocha, e o chão romântico, lindo demais A surdireira tá com as g Algumas paves para o mundo Vem atrás, essa tragedia de roça, roça, dos palão A rocha ficou bomba, saia assim, balião No placadão, dois pra lá, do seu São dois pra cá, dois pra lá, do seu Eu sou dois pra lá, do seu Só dois pra cá, dois pra lá, dois pra lá E a rocha, e a rocha, a rocha Eu não fico aparado não O balanço é esse aqui, ó Ó o balanço, ó o balanço E não fico aparado não E a rocha, e a rocha, e a rocha Eu não fico aparado não Não, 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 não Eu badecendo até o chão E a rocha, a rocha, e a rocha Então fica maravilhosa Essa, essa é a rocha, tá gostoso demais Gostou, não, o rupinho é melhor ainda Vai, só dois pra lá, dois pra cá Só dois pra lá, dois pra cá, dois pra cá, dois pra lá Vai, a rocha Tchau